E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com esse joguinho novíssimo, saiu essa semana chamado Death's Gambit É um jogo indie que a gente estava aguardando ser lançado já tem alguns anos, ele vai ser lançado para o Switch, já foi lançado para o Playstation 4, para o computador e para a Mac também Ele é um jogo de plataforma 2D com elementos de RPG, ou RPG de ação 2D, gráficos retro, pode-se dizer Muita gente se refere a ele como o Dark Souls 2D, não já foi falado mais de uma vez isso aí, então vamos começar aqui, o jogo é em português, por sorte Está chegando esse menino aí, parece um reptiliano, olha só que legal, você tem várias classes Soldado, assassino, cavaleiro, sanguinário, mago, nobre, sentinela, acólito da morte, é o tamanho da fuice Bom, vamos de soldado que eu gosto do simples E aí você tem os itens, acho que você pode escolher, escolhe uma classe, depois um item Beleza, vamos criar alma aí, vamos ver o que dá Hum, se fingindo de morto, é? É uma pena que sempre só os covardes sobrevivem O cara é bem legal Sorum? O nosso personagem chama Sorum Considerando os destinos de seus homens, achei melhor prestar-lhes um serviço Meus homens estão todos Pode voltar a Vados, agora você tem o dever para a família deles Bom, beleza, cara aí Opa! É morto, já voltou? A dor é como queimar de dentro pra fora Melhor é se acostumando Esse contrato vai ressuscitá-lo como meu servo Não se preocupe, sua mente e suas ações ainda serão suas Embora eu não consiga entender, por que vocês mortais insistem em glorificar uma farsa narcisista? Em troca, você poderá fazer algo por mim O que eu poderia fazer por você? Dê tempo ao tempo, por enquanto só assine com o sangue, é claro Beleza, não contrato aí com a morte Rapaz, o nosso golpe é pesado, hein? Tem um cavalinho Não parece um cavalo Bom, tá mais que claro aí Melhor subir no meu cavalo Tá bom, nem queria explorar Beleza, o gaiano Olha que legal o cavalo virando Bem feito, hein? Vamos usar a folha de gaia Olha, dá uma olhada nesse cavalo aqui Deve dar pra montar nele mais tarde Acho que os comandos são simples até então Entendeu a descrição? O botão esquerdo para atacar com a arma primária Beleza Apertir pra abrir o inventário Beleza, aqui é o que tá no nosso corpo, né? Nossos pontos E as coisas aí que a gente possui Legal, bem legal Temos uma árvore de talentos Não temos nenhum talento Vamos na vida real Repousar Repousar Suas ações nesse mundo O que? Subiu o nível? A gente não tem nenhum fragmento Não dá pra fazer nada É Bom, a gente abriu essa área Vamos subindo Vamos descobrir se dá pra tomar dano agora Não dá dano de queda mesmo Esse bicho aí parece aqueles répteis de cristal Vamos ver se o nosso escudo é bom Ah, até que é bom Nossa, caralho Eu vi de dois fragmentos, hein? Você está querendo morrer? Ele não falou você Mas eu vi Na verdade, acho que nem tem como Escapar da morte deu um complexo de Deus pelo jeito Se quiser desperdiçar sua vida, fique à vontade Garante que seus homens estão ansiosos por ver você Mas pensar melhor, leve uma dessas São penas restauradoras Mas use-a para garantir seu retorno a vados Considere-se a última gentileza a você Não vejo como que MK Marlux seria uma gentileza Comparado ao que é o aguarda, garanto que é Ah, ele foi direto pro nosso inventário Pena do curvo Aqui, ó Pena luminosa A gente já tem Vinte e dois fragmentos Já está para subir o nível Por sorte tem esse negócio aqui Aperte Q Para usar o item equipado Beleza, a gente se curou Repouso nas estátuas da morte Regenerar apenas gastos Vamos ver Recuperar? Melhorar pena Aumento do dano Aqui Recuperar pena Sacrificar vinte fragmentos Não Subir nível Vitalidade, força Já não posso falar que é igual ao Dark Souls Porque Se fosse igual ao Dark Souls A hora que você subisse aqui a força O dano é de dezenove para dezenove ponto um Ele está indo para vinte e três Beleza Até então é bastante agradável esse jogo Opa O cara não é muito forte não Aperte o botão da arma secundária Com escudo levantado para estourar os inimigos Vamos ver a descrição A gente conseguiu chutar mas Tomou um desacerto na verdade Vamos comer uma pena Tivemos outra bota Bota pra caramba Não estava entendendo essa imagem Que estou vendo Vamos dar um pulo duplo Não Nossa que legal Tudo bem Conseguimos pular Tarja de madeira Vamos ver se igual ao Dark Souls A hora que a gente repousa Os inimigos voltam Não tem inimigos por perto Repousamos Subir de nível sim Vamos colocar mais vida Mais força A força aumenta demais Nosso dano Está bastante agradável Esse jogo Os inimigos voltam Beleza Conseguimos derrotar Será que isso equivale a um chefe? Estivamos mais um fragmento Dessa porta ali embaixo Talvez a gente Fazer mais um pouquinho Pelo menos até abrir Essa porta Vamos subir o nível Aumentar a vida E está ótimo Achei que seria possível Matar o passarinho Não deu Mas não precisa matar Todos os adversários O bicho dropou alguma coisa A gente não conseguiu nem ver O que é Tão rápido que subiu Ele tem um esquema de vigor Que até então A gente não tinha reparado Nossa Deu tudo certo Deu tudo certo Temos um elmo Vamos usar Bem bonito os itens Bem bonito A minha nossa 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 Mais um Aê Aê Abriu aqui Um buraco Vamos tomar Não é suquinho Nossa Sai O que é isso aqui Vamos repousar aqui Que é melhor A gente descobre O que é Subir nível Vamos Subir nível Força Força Mais uma vitalidade Mais uma força Tenho medo Pegar item Aprimoramento De pena Aumentou De 1 No máximo De pena Ah Que legal Você consegue quebrar O cenário Temos um baú Temos um baú É crena A hora de sangue É muito bem animada É muito bem animada E é mais um item Vocês sabem que a gente joga de uma forma muito burra Então a gente possivelmente não vai usar nada disso Perpétua Também não serve O que aconteceu com eles? Essa explicação fica para o outro momento Parece que temos um desgarrado Por de Deus Creio que não me decepcionará Pelo seu bem Você é um sobrevivente, não é? Ainda há tempo Volte por onde veio Não restou ninguém Para quem voltar Você não é o único órfão de guerra Mas talvez possa ser o último Saiba que estou fazendo isso Para por fim E se o sacrifício for necessário Para a minha missão Que assim seja Ok? Ai minha nossa 5, 4, 3, 2, 1 O que eu comei? Nossa Vamos soltar lá com a Ivone Burrice Essas duas vezes Que legal o efeito de água Agora que eu vi Você empurra a água Com o parmento Você é igual a eles Imortal? Eu simpatico com a sua Tribulação Isso é mais um teste Já falou tribulação? Vai embora Pelo bem de nós dois Sai fora dela A melhor forma de atacar ela É quando Quando ela voa O terrível da arma dela É que ela está dando Para os dois lados Quase não dá dano Nessa flecha Nossa Quase hein Sua intromissão Terá consequências amargas Ganhamos um ponto de talento Eee Força de soldado Porque há golpes Da energia Anímica Para gastar Com habilidades Ah, confirmar Beleza Eita Será que aqui também? Beleza Olha só Achamos o último Dos três quadradinhos Dessa área Introdutória Deste jogo Sensacional Chega de vitalidade É o nosso cavalinho Vamos montar nele Está sendo um avatar Esse cavalo E ó Bom, eu acho que Eu vou ficando por aqui Olha só Talvez Não seja bom Continuar por aqui É Coisa não é boa Vamos fazer assim A gente vai encerrar o vídeo Por aqui Eu gostei bastante Eu vou Eu pretendo jogar Esse jogo completo Estou postando hoje Quarta-feira Ele vai ficar entre Hollow Knight Sexta-feira E segunda-feira Dark Souls Ele é um bom Intermediário Então fica assim Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Em nossos Nossos vídeos Se tem algo que interessa A gente vai fazer Uma playlist Desse jogo também Vamos zerar ele Explorar o máximo possível Igual a área anterior Com exceção desse corredor A gente explorou ele Completo Acredito eu E fica assim então Até o próximo vídeo E ó Viva a amizade